Essa é a história de um poverão Cabelos cumpridos agora no vento Pela estrada no seu caminhão Tinha um sonho pra Nova York Para a namorada Mas o seu caminhão voar nas nuvens Pra estrada Saudade Saudade O que? Te busca Aí, quero ouvir vocês, vai Essa é a história Má, que aqui, quem canta? O que ele tinha na mão? E não perde Tinha um sonho Tinha um sonho E vai na mirada Mas o seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso vai estrada Você! Saudade Saudade O que? Te busca Tinha um Saudade 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 E aí